Foi identificado o motorista do veículo que colidiu contra um baú de caminhão que estava no pátio de uma empresa de guinchos no fim da manhã desta terça-feira na RS-135 em Getúlio Vargas. Claudino Hirth tinha 47 anos e estava neste veículo modelo Fiat Siena com placas de Erechim, quando antes de chegar no trevo de acesso à comunidade de Santa Lúcia, saiu da pista e bateu frontalmente contra o baú, morrendo no local. Ele estava sozinho no carro. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia civil.